O cara trabalhava como instalador de câmeras de segurança, estava no topo do mundo, aquela região bonita ali de Brumadinho, depois que você passa o Alphaville, mataram o cara. Parece que quem matou é o ex da namorada dele, anjo. A entrada do cemitério municipal de Ibirité estava cheia. Amigos e parentes foram se despedir de Renato de Assis Ferreira, de 36 anos. A família ainda não conseguiu entender o que aconteceu. O homem que trabalhava como instalador de câmeras de segurança foi morto com dois tiros. Nós precisamos só mesmo saber dos fatos, saber o que realmente está acontecendo, o que levou o ocorrido da morte do meu irmão. Então, o que nós estamos mais precisando mesmo é desvendar o fato e queremos justiça. Tiago diz que nos últimos meses o irmão, além de trabalhar muito, também cuidava da mãe. Meu irmão estava com 36 anos, ele começou assim a vida agora, conseguindo adquirir suas coisas, estava lá, conseguiu comprar o lote dele, trabalhava dia e noite, é ele que cuidava da minha mãe, minha mãe tem já problema de saúde, então ele fazia tudo, é Deus no céu e minha mãe aqui na terra. O crime aconteceu na madrugada de sábado no Topo do Mundo, em Brumadinho, na região metropolitana. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na caminhonete com uma mulher, quando o ex-companheiro dela apareceu em um outro carro. O suspeito tentou abrir a caminhonete, mas o veículo estava trancado. Segundo a polícia, o homem chegou a atirar em direção à caminhonete. A mulher tentou arrancar, mas teria ficado nervosa e o carro então desligou. Foi quando as portas destravaram e o suspeito conseguiu tirar a ex-companheira de dentro do carro. Renato teria se aproximado para defender a mulher e acabou baleado. Foi constatado que foram dois disparos. Ela disse aos policiais que era namorada de Renato, mas a família da vítima afirma que não a conhecia. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira. Ela mesmo relatou a guarnição que esteve no local, é que eles estavam em processo de separação e provavelmente o fato seria esse sim. A filha deles estava no carro junto com o pai e presenciou tudo sem descer do veículo. Após o crime, o homem e a jovem de 18 anos fugiram. Familiares de Renato afirmam que o celular, dinheiro e documentos da vítima não foram entregues. Desapareceu tudo, a gente não sabe com quem está. Foi pego a polícia, não sei se a polícia que pegou, sei que o irmão da mulher é que entrou em contato avisando que o corpo já estava no IML, que a gente já podia ir lá, porque o corpo já estava no IML. Por que ele está com esse telefone? Por que esse telefone foi entregue para ele? Por que não foi preservado o local do crime? Entendeu? Por que retiraram essas coisas? Estão tentando acobertar quem? Tentando acobertar o quê? Então é isso que a gente quer saber e a gente quer justiça. A princípio, pelo que foi constatado, pela própria testemunha, que seria um crime passional. Agora vamos esperar os desdobramentos aí, né? A partir das investigações aí pela Polícia Civil. O suspeito é um homem de 43 anos, empresário do comércio atacadista de ferragens e ferramentas. Ele tem uma arma, né? Calipre 380 registrada. Foi o que a gente conseguiu aí através de nossas pesquisas. Mas não dá para precisar se essa arma foi utilizada no crime. Segundo o boletim de ocorrência, ele tem uma casa no bairro Planalto, em Belo Horizonte, e outra residência em um condomínio fechado em Ibirité. Indignados, familiares de Renato querem que o homem seja preso. Vamos lá, vamos correr atrás. Eu quero justiça.